MÚSICA 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 Sergio gets it, Maurizio with a big hike, it's a free ball if it comes back over, which it does, France. MÚSICA 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Não é só o que ele traz para a vida, mas o que ele traz para a bola, ele traz para a bola. Ele traz para a bola. Lançando. A CIDADE NO BRASIL 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 Oh, brilliant! A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau.